Os policiais da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar apreenderam aí drogas e munições. Vem comigo pro telão. Essa moto estava com os suspeitos. Durante a ocorrência que aconteceu em uma estrada carroçável próxima ao bairro Pedreiras, na cidade de Vajota, uma motocicleta roubada também foi apreendida. A abordagem aconteceu após dois homens abandonarem a moto ao avistar aí a aproximação da polícia. Estava em atitude suspeita. Por isso, a abordagem mais eficaz. Na mochila que estava aí com um dos suspeitos, todo esse material que você está vendo na imagem aí estava dentro. Oito munições intactas de calibre 380, pistola no caso, né? Crack, cocaína, R$ 51 em espécie, dinheiro trocado que caracteriza aí o tráfico, além de roupas e alguns produtos de higiene pessoal. Ainda de acordo com a composição, na fuga, os suspeitos teriam atirado contra a PM. Ninguém foi preso. A Polícia Civil e a Delegacia de Vajota estão investigando o fato e, claro, querendo aí prender essas pessoas que tentaram, inclusive, de acordo com informações, contra a vida dos próprios policiais que atenderam a essa ocorrência. Na verdade, uma abordagem, esse trabalho preventivo que é tão importante para a nossa sociedade. Porque assim, evita-se assaltos, evita-se furtos, evita-se execuções, tentativas de homicídio. Já evita tudo que não presta. Ó, a gente...